Tenta-te para contar, para partidar, com a juventude E venho de alegria, com muita alegria, amor e saúde E quando forem benditos, com os jardetinhos, vão ao jardim Vão a beber-los na festa, sinto-te uma festa, sinto-te uma festa São dos cinquenta, são dos cinquenta, que os dias que eu vou seguir em toda a idade E na cidade, e na cidade, e na malta rígida que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Mas para vocês que esta canção, e vós, e vós, e vós, e vós Viver esta geração, comunicação, sempre a trabalhar Cruzado tanto os caminhos, criar os dias, sempre a lutar Trabalhando honestamente, com a recontenção, sempre a lutar Com os dias já criados, sempre o teu que faz, com o seu bem-estar Viva a malta rígida que sabe dançar, são dos cinquenta, são dos cinquenta Que os dias que eu vou seguir em toda a idade E na cidade, e na cidade, e na cidade Viva a malta rígida que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Viva a malta rígida que sabe dançar, e vós, e vós, e vós, e vós Viva a malta rígida que sabe dançar, e vós, e vós, e vós, e vós